Música No ar STP+, o Hospital Central Dr. Aires Menezes registrou em 2015 muitas melhorias, mas ainda persistem vários problemas. A constatação foi expressa pelo Diretor Clínico de Referido Centro Hospitalar, Celso Matos, na saída da reunião da apresentação do relatório referente às atividades 2014-2015. Depois de 12 meses de trabalho, os trabalhadores do Hospital Central têm direito de saber o que produziram. Sendo assim, foi apresentado esta quinta-feira, 4 de fevereiro, o relatório que contém as movimentações e as produções anuais. No sentido global, comparativamente ao ano de 2014, o ano de 2015 não se diferenciou muito, como conclusão final é esta. Houve serviços que tiveram uma ligeira subida em termos de produção, houve serviços que tiveram mais procura, O hospital também ganhou novos serviços, por exemplo, falando da oftalmologia, que agora temos uma médica cooperante cubana. Temos, por exemplo, dermatologia, temos também uma médica estrangeira. Serviço de oftalmologia também, em termos de exames, diagnóstico, melhorou muito na parte de telemedicina, a teleoftalmologia, com, claro, com o apoio do projeto Saúde para Todos. Houve mais exames de gastroenterologia. Nós, embora não tenhamos médicos especializados nessa área, os nossos médicos têm feito um trabalho excelente na gastroenterologia. Houve uma melhor resposta, embora continuamos com deficiência. Introduziu-se novas ações no hospital para ver se melhoramos em termos de prestação. Apesar de alguns ganhos resistados, ainda persistem vários problemas. Em sentido geral, tivemos algumas coisas novas, mas queria não deixar passar essa oportunidade de dizer que continuamos com muitos problemas. Continuamos com o excesso de doentes, que vêm de áreas de saúde, porque procuram o hospital, porque se calhar têm mais confiança, o hospital tem mais serviços. E, nesse sentido, o hospital merece sempre mais, mas o hospital gasta muito mais também, porque tudo vem cair no hospital. Vários aspectos. Desde, por exemplo, acidentes de moto, ou acidentes de aviação no sentido geral, que consomem muito. Desde gestos, pensos, ligaduras, materiais para pensos. Quer dizer, é um gasto excessivo. Falo, por exemplo, da maternidade, que o número de partos chegou quase a 5 mil este ano, ano de 2015. Que isto implica muitos gastos. Um exemplo disso, patente, é que, em termos de refeições que a cozinha fez este ano, subiu em relação ao ano anterior. Quer dizer que temos tido mais doentes, temos tido as enfermarias mais ocupadas. São situações mesmo preocupantes. Com estas situações, a direção do hospital diz que tem estado a lutar junto às entidades competentes para conseguir ter os consumíveis de uma forma mais duradoura, tendo em conta que a rotura de estoque é constante. Apesar disso, a direção mostrou-se esperançosa de que, com o tempo, os problemas sejam resolvidos.